Olá, eu sou a Leilani. Gratidão por mais esta conexão. Quer ser reikiano? Tem um link do meu curso gratuito na descrição deste vídeo. Além de tudo que o reiki faz, ele tem também o objetivo de harmonizar o corpo, a mente e as emoções. Os benefícios do reiki para a saúde física são diversos. Ele pode ajudar a aliviar dores musculares e articulares, melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico e reduzir os sintomas de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. O reiki também tem uma série de benefícios para a saúde mental e emocional. Ele pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, melhorar a qualidade do sono, aumentar a autoestima e promover a sensação de bem-estar. Outro benefício do reiki é que ele pode ajudar a equilibrar os chakras. Os chakras são centros de energias do corpo humano e, quando eles estão desequilibrados, podem causar uma série de problemas físicos e emocionais. O reiki pode ajudar a desbloquear esses centros de energia e a restaurar o equilíbrio do corpo. O reiki é uma terapia alternativa, complementar, que pode trazer uma série de benefícios para a saúde física, mental e emocional. Se você está procurando uma forma natural de promover o seu bem-estar, auxiliar no seu tratamento ou até mesmo elevar a sua energia, o reiki é uma excelente opção para você. Até breve!